Colossenses capítulo 3 é um documento muito precioso, motivador das boas atitudes cristãs. O apóstolo Paulo começa desafiando os irmãos, dizendo o seguinte, se vocês ressuscitaram espiritualmente em Cristo, então vivam como ele quer. Pensem nas coisas celestiais e não nas coisas dessa terra. E como é que viver pensando nas coisas celestiais? É fugir de toda imoralidade, de todo desejo mal, de toda avareza. É fugir da ira, da maldade, é fugir das blasfêmias, é fugir da linguagem obscena, é fugir da mentira. Mas amigos, viver pensando nas coisas celestiais não é apenas não fazer coisas, é, acima de tudo, fazer coisas. E que coisas seriam estas? Bom, ter um estilo de vida pautado pela compaixão, pautado pela bondade, pela paciência, pela mansidão e pelo perdão. É viver na prática o amor de Cristo, esse amor que ele demonstrou quando esteve aqui na terra entre nós. Além do mais, o apóstolo Paulo tem orientações claras para o esposo e para a esposa. Ele diz, amem-se de verdade, dependam um do outro. Aos filhos, ele diz, obedeçam aos seus pais. Aos servos, ele diz, obedeçam e sejam sinceros. O princípio para os relacionamentos é o seguinte, tudo o que fizerem, que seja de coração, como para o Senhor. Isso mesmo, amigos, não devemos fazer as coisas pensando em agradar as pessoas, pensando em agradar o chefe, pensando em agradar o amigo. Não, devemos fazer tudo pensando em agradar ao nosso Deus. Que o nosso Pai Celestial acompanhe você e a sua família no dia de hoje.